O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão quem mandou É isso que o povo quer, é isso que eu vou cantar O povo pede alegria, alegria eu vou mandar Eu canto o que o povo pede, o que eu peço o povo dar Eu arranjei um emprego do jeito que eu queria Pagamento todo dia, o patrão tem que aceitar O emprego é bom de fato, assinamos um contrato No dia do pagamento é proibido trabalhar Estou gostando do emprego, mas eu tenho que deixar O patrão não quebra férias, eu preciso descansar Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigo e camarada Não posso levar vocês na minha nova empreitada Vou pagar tudo o que devo e sair de madrugada Eu nada tenho a perder, pra minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus que me livre do inimigo A empreitada é perigosa, sei que vou correr perigo É por isso que não quero nenhum de vocês comigo A minha nova empreitada A minha nova empreitada não tem mato e nem espinhos Ferramentas não preciso, guarde tudo num cantinho Preciso de um cavalo, bem niger e bem mansinho Preciso de muitas balas e um corte cavalinho Eu vou roubar uma moça em um ninho de serpente Ela quer casar comigo, a família não consente Já me mandaram um recado, tão armado até os dentes Vai chover bala no mundo, se nós dou pra frente a frente Adeus, adeus, preto velho, demaria e ser afim Adeus, adeus, paraíba, mineirinha e seu joaquim Se eu não voltar amanhã, pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho, a menina tem que vir A mulher do meu vizinho me batia destinando O marido deu açougue e cortou vara de marmelo A mulher bate e não dói, bancadinha de namoro Cacetada do marido, chegou a arregaçar o puro Menina por seu amor, eu já fiz até despacho Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo Pra comer fruta gostosa, eu subi no pé de anona Quem tiver mulher bonita, cuidado que eu levo embora A jabutica é doce, é gostosa e é massinha Mas a fruta mais gostosa, tá no meio da forquinha Menina por seu amor, eu já fiz até despacho Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo